Muito obrigado por estar conosco. Momento de muita emoção. Nosso respeito e agradecimento a todos que foram citados no protocolo. Então, nós temos aqui pessoas que têm uma grande missão, grandes líderes. Mas nós temos que enaltecer aquele que nos deu o dom da vida. Salmo 127. Salmo 127. O Senhor, aos seus amados, doa enquanto dói. É um momento de reflexão. E a gente pede que as bênçãos do Criador estejam em todo esse empreendimento que foi feito com muito esforço, com muito trabalho e muita dedicação de muitas e muitas pessoas. E que essas bênçãos também caem sobre todos vocês que vieram aqui para celebrar essa grande conquista. que esse momento é um momento de glória, é um momento de vitória, é um momento de celebrar. porque também, pela manhã, nós inauguramos a nossa loja de 9 mil. É uma longa história que aqui foi contada. O Pelé, quando fez meu gol, o mundo ficou sabendo. E agora, nós temos o dever de comunicar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e no Paraná. E o nosso povo que veio de longe, nossos colaboradores, por favor, pessoal, energia e palmas. Cadê os nossos colaboradores? Cadê os nossos colaboradores? E eu vou pedir para vocês um gesto de gentileza a todas as pessoas que aqui se pronunciarem. Vamos bater palmas, elogiar, vamos acreditar, porque todos vão trazer uma mensagem que nós vamos sair daqui mais confortados e melhor. Porque cada um de nós tem algo a contribuir. E os nossos líderes têm muito a contribuir. Eu queria que as pessoas aplaudissem quando eles falarem, mostrassem, além do nosso acolhimento, o agradecimento por eles servirem e ter a missão. Porque na vida é o seguinte, muito será cobrado de quem foi. Quem muito é dado, muito será cobrado. Não esqueceremos da passagem.